Fala, Pedro Red, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim mostrar pra vocês um Mustang, meu, coisa linda, velho, coisa boa, sério, tipo, eu achei que eu não gostasse tanto dessa geração, pra falar bem a verdade pra vocês, até hoje, até hoje, é, agora eu entendo os americanos, meu, esse carro é muito da hora, velho. Estamos falando de um Mustang, câmbio manual, 5.0 V8, cara, muito, muito, muito da hora, velho. Eu vou falar a verdade pra vocês, tipo assim, eu sempre olhei esse carro e eu sempre, tipo, eu não gostava muito por causa do design dele, porque é um design dos anos 90, é um design um pouco mais antigo, mas vocês estão ligados que, assim, eu não sou o cara que mais liga pra aparência de carro, eu ligo muito mais pra parte mecânica, tipo assim, se um carro é legal mecanicamente, eu acho ele muito mais bonito do que um, do que, tipo, sei lá, um carrinho que é feito só pra, pra, igual um Veloster, tá ligado? É exatamente o Veloster, não adianta ser bonito e não ser legal. Nos últimos dias, galera, pra vocês ganharem esse carro, cara, é uma BMW 2015, com 300 cavalos, mais de 100 mil reais de upgrades, esse carro é simplesmente sinistro. Cliquem no link, tá aqui na descrição, participem, porque essa promoção aqui, meu, esse carro na sua garagem, coisa mais maravilhosa do mundo, e tudo legalizado pra vocês. Galera, essa é uma parte muito importante. A gente tem todas as certificações do governo e tudo mais, o certificado que a gente precisa pra fazer essa promoção pra vocês, então é 100% legal, todos os impostos pagos e nunca vai ter dor de cabeça. Tem que ser bonito e legal. Isso aqui, tipo, tem o charme dele, tá ligado? Da época dele. E o carro é muito legal, velho. Isso aí é louco. E o mais da hora é que, tipo, é o Mustang mais barato pra vocês comprarem, obviamente, hoje em dia. E é um V8 manual. O que você vê de V8 manual por aí hoje? Se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí, porque ajuda muito. E eu vou mostrar esse Mustang inteirinho pra vocês hoje aí. Tração traseira, obviamente, galera. As rodas deles são bem legais. O pneu, você vê que é muito balão. É aro 17, 235, 55, 17 na traseira. E é muito balão. E ele é assim, principalmente por causa do conforto, porque era um carro pro cara usar de daily lá nos Estados Unidos. Não era um carro feito pra, tipo assim, pra ser exatamente um esportivão, que o cara é um muscle car americano. Delisão, V8, carme manual, raiz, coisa boa. E olha isso que da hora. O acabamento interno dele tem todo esse soft touch. Aqui embaixo é plástico. Essa parte aqui é plástico. Mas você vê que tem tudo um acabamento de qualidade. A caixinha de som. Mano, eu pirei no som, né, Agostinho? Olha que bagulho louco. Você olha pra ele e você fala, mano, é Miami. Tem muito lá desse aqui lá em Miami? Hoje em dia não deve ter tanto, né? Tem disso nos Estados Unidos inteiros, né? Não, mas pior que tem sim, velho. Na Flórida é muito comum você ver esses Mustang antigão. E custa, tipo, 4 mil dólares. Custa bosta. Pô, lá tem uns desses aqui com roda 20, roda 22. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá com duas wide. Tá com os Spark. R o quê? R 3, 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 3. Tem o... O que é isso aqui? Blue, green? Mano... O pior é que eu acho que é mesmo. É alguma coisa, tipo, tá escrito blue e green. E tem um mínimo e máximo. Ah, eu acho que é um bagulho pra acender a luz do painel. Ah, lá. Falei que era alguma coisa de luz. Alguma luzinha era. Ele tem a... Mano, ela vai deslocar o câmbio mais pro lado do motorista. Isso é muito legal. Dá pra ver aqui que a manopla é bem torta pra cá E olha que louco os engates do carro Isso daí deve ser muito louco Pra você dar as trocadas no sangue Olha o que entra Aquele senhorzinho Ele tava dirigindo uma Porsche Não era um Mustang desse aqui não Sabe aquele senhorzinho no racho que tá com a câmera virada pra ele Tô ligado, que o cara vai nas trocadas soviéticas Era alguma coisa Era algum americano V8 Era um Mustang contra a Porsche amarela Eu acho que era isso aí Primeira, segunda Olha o que a terceira entra na veia É muito da hora E a quentinha aqui Olha o barulho Exato O barulho dos engates é bem da hora O feeling desse câmbio manual aqui é muito louco E da chave Deve estar no meu bolso, obviamente Tomara, né? Assim esperamos que não tenha perdido a chave Chave de moto Coisa boa, chave de Ranger Chave de Ranger Chave de Fiesta isso aí Pronto, deu certo Ela tinha antiburro nessa época Tinha Já tentou dar acelerado? Não, eu acho que a gente tá com aquele problema lá de... Será? Ah, de verdade Eu tô achando que sim Principalmente que o carro tá inclinando ele pra um lado, tá ligado? Quando o restinho vai pra um lado Então, eu acho que a gente tá sem combustível É tá, daqui a pouco eu ligo ele pra vocês ouvirem o barulho Enfim Ou a gente empurra mesmo pra vocês verem como ele é bonito no Flyby Muito louco o painel, ó Escrito Mustang ali O ar desse carro gela muito Olha os bancos traseiros É porque eu saí de casa com o objetivo de abastecer esse carro aqui E... E eu ia acertar a mistura dele Porque ele é misturado Álcool com gasolina Vai, filhão Você não falou que ia abrir? Eu vou abrir, mano Então dá licença Deve ser aqui, ó Não Não é aqui Também não é aqui Então vamos ter que olhar mesmo Ali, achei L Nossa, mas é moquiadaço lá embaixo 10x0 Meu, parece ser maior armadilho o bagulho É aí mesmo, vai Pôr pro outro lado Caralho Ai Achei, 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 achei Aqui, ó Aqui, olha lá E o dedinho, deu uma beliscada boa ou não? Deu, véi Da hora, coisa boa Tá quente E a man Queimou os dedos mesmo Nossa Coisa boa V8, raiz Isso aí deve ser original, tio Provavelmente Muito louco Mano, uma curiosidade da hora É que aqui, antes Tinha uma luzinha que iluminava tudo aqui Olha, eu não sei porque o proprietário tirou Mas ela Aqui era uma luzinha que iluminava aqui a noite Aqui é onde entra a trava do capô, tio Então não era aqui, não Você aqui Fonte, voz Voz na sua cabeça Isso aqui é um V8 5.0 É bem da hora Tipo É um V8 um pouco mais Fraco do que a gente tá acostumado Mas pra época já era bastante Bastante potência Era bem legal o carro Esse motor aqui tem 215 cavalos, cara 215 cavalos originais Esse carro aqui tem Tem coletor Provavelmente tem comando Ou A gente não sabe exatamente qual que é o setup desse carro Porque não foi o atual dono que montou Então tipo Já pegou o carro É Meio caminho andado E esses carros assim É normal Tipo Já é mais antiguinho Vai passando de mão em mão Não tem muito como saber Esse aí é o É, tá suave Ó Esse aqui é a bomba de direção Compressor de ar-condicionado Ali do outro lado O que eu achei engraçado desse carro aqui É que ele tem Ele tem a Ele tem MAF Que é o sensor de massa de ar Ele lê quanto de ar está entrando no motor E assim ele faz a mistura de ar e combustível Ou seja, é uma bela bosta Ainda mais nesse ano O Danimira está funcionando perfeitamente Mano, está funcionando perfeitamente O carro é liso É, e tipo assim Isso aqui é bem ruim, mano Tipo O problema disso aqui é que geralmente é véio, entendeu? E geralmente quando é véio dá pau Mas esse aqui está perfeito Deve ser os nossos mesmo de BMW véia e de Golf véio que dá pau Esse Não, esse aqui deve ser bom, tá ligado? Do V8 americano deve ser bom É um Mustang É um Mustang, não dá pau de jeito nenhum Tem um gringo que tem um canal meu gigantesco Que é o Carfix É Chris Fix Chris Fix here É o nome do canal dele E é muito louco Porque ele montou um Mustang desse aqui Tipo do zero Eu comecei a acompanhar o canal dele Quando ele comprou o Mustang Eu lembro que ele pagou tipo 2, 3 mil dólares no carro E veio revisando o carro E montou o carro para drift Hoje em dia já gastou 83 Não, não Pior que tipo assim É, com certeza Hoje em dia gastou maior grana no carro Mas no começo ele fazia Opa, quase bateu Hoje em dia ele Tipo ele No começo ele fazia tudo para ser barato, tá ligado? Porque ele vivia do canal E tipo Como todo mundo sabe Youtube não é aquela coisa assim De dinheiro Principalmente no No começo Então é O cara tinha que economizar Ó as portas sem coluna Meu, mas é É muito louco E é engraçado, né? Tipo, pô Um V8 com 215 cavalos É É É engraçado Vamos abrir o porta-malas Vamos ver o que tem Será que abre por aqui e sobe? Deve abrir uma chave Vamos ver Só na chave, né? Só na chave Ou na chave Ou na alavanquinha Do lado do banco Deve ter alguma Tem alguma alavanquinha Aqui em algum lugar Para abrir o porta-malas Não tem não Mais uma vez Eu apoiando para a chave Calma aí Tem Tem um Um safety lock No bagulho Tem É coisa de É igual da Ranger Só que se você gira ele Fica bobo, tá ligado? Dá para girar Sem Sem a chave Ah, igual o miolo da minha BMW Não, mas isso aqui não é Não deve estar com o BO Deve ser assim mesmo Porque não é Não é para você girar ele É igual do Skyline, mano É mó legal isso A tampa é igualzinha do Skyline, mano Igualzinha Ah, deve ser o mesmo Port number Ah, eles são praticamente Da mesma época, não é? É, o meu é 98 Esquei 95 Mesma época 94, né? 94, 4, 4 Ó, os escapes Esse carro aqui Ele é eixo rígido ainda Não é suspensão independente Atrás Ó lá Então é É bom para arrancada Ah, esse aqui está zero Tá Meu, esse carro está muito bonito Tipo assim O carro está bem inteiro, sabe? E é difícil ver Esse carro aqui inteiro Porque Teve uma época Que esse carro aqui Não valia nada, entendeu? Já teve época de pagar 40 conto num Mustang Desse aqui no Brasil Então acabou de cair Na mão de uma galera Que não tinha grana Para manter Porque Tem que trazer todas as peças Da gring e tal Não é barato Não tem nada aqui, né? Então Teve alguns desses Que foram muito lasanhados Esse aqui está muito zero, mano Tem 58 mil milhas É muito zero O carro está bonitinho Ele tem os bancos lá Ele tem tudo do carro Muito, muito legal, cara Os freiozão Da hora Realmente é um carro Que impressiona Vamos tentar ligar ele agora Porque qualquer coisa A gente já dá ré E vai para o posto Tira aqui E essa roda é perfeita É, essa roda é a perfeita Para esse carro É original, não é? Eu acho que é original O dono falou que comprou O kit de buchas do carro Trocou todas as buchas do carro Não sei se é original desse modelo Ah, tá, entendi Mas é muito louco É original da Ford Mas não desse modelo Não faço ideia É porque você sabe É porque você sabe que a Ford Tem a... Entra aí do... A Ford Racing, né? Tipo, tem os sensórios Racing Ah, rapaz Ligou, caralho Não morre, porra Entra aí, viado Puta, não era uma boa ideia dar uma foto no quarteirão, né? Por quê? Porque se... Tem como você cortar ali Tem como você cortar ali Não, vamos por aqui, ó Por aqui? Tá andando só no cheiro mesmo É econômico É, pô Liga o físico aí Filma aí Pode ser, dá pra ligar o físico aí Pode ser, liga o físico nessa Nossa Caralho É ali o posto? É, lá pra frente Pode ser que eu fiz Eu acho que é só porque Como ele tá com a mistura errada Ele tá esquisito, tá ligado? É Deve ser isso Porque não acendeu a luz da reserva ainda Exato Mas deve estar na reserva Tem que estar Ó, vamos no lugar ali depois Tem que pegar baby Os caras tão lá na... Vai ter culpa a mãe Isso tem mó nada, né? Eu tô ligado, tô ligado Então, vamos lá Não, mas... É... Tem que ir pra gente vai Vamos lá Tem que gravar esse carro Oi? Depois que gravar esse carro E é isso, galera Esse foi o Mustangão Vamos gravar um próximo vídeo aí Dando um rolê no carro E foi só pra gente Chegar no posto Vai acabar Vai acabar Ou não Ou não Eu acho que não deve ser gasolina não É o que eu falei mesmo Que a mistura errada De como chega Esses frentistas aqui Deve ter entendido mais nada, né? Não Cada hora a gente chega com uma... Cara, os caras chegam com três carros diferentes por dia Tipo, e muito diferente, tá ligado? E os bagulho, tipo... Sinistro Da hora E é isso, cara Fiz tudo certinho até agora Quando eu fui buscar a câmera Aí deu errado É braço É braço mesmo É... É... Eu falei Coloca pra mim 20 litros de álcool E 20 litros de gasolina, por favor Eu falei pra ele Os caras devem estar imprimindo mais nada aqui, mano Mas eu tenho três carros diferentes Comum, comum E aí, o que você achou desse aqui? E qual que você mais gostou dos carros até agora? A M3zinha? Amanhã a gente vende 488, Augustinho Isso Inscreva no canal, galera Clica na bolinha pra se inscrever Gostaram desse vídeo? Querem ver mais vídeos desse Mustang? Clica em cima E valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo